Como é que eu to bugado com os atalhos aqui, que o atalho do multi-blade pra girar a câmera é diferente? Ah, uma loucura ali. Servir já! Tá... Cripta da família Suhey. Ah, é aquela que tem a escada aqui atrás. Tinha uma cripta que tinha uma escada aqui atrás. É algum lugar. Não é aqui... Não é aqui... Tem alguma coisa pegando fogo aqui, bicho. Na verdade, tudo aqui tá pegando fogo, bicho. Battlemaster... Opa, o que é isso? Eu estou aqui. A mente dessa magnitude não deveria ser curta para viver assim. Você... Você me arrasta? Bem, eu era... Espera... Quem eu era? Eu posso dizer com confiança quem eu sou agora, pelo menos. Um... As preferências das quais você nunca conhece e nunca terá. Não se preocupe, não há nada engraçado sobre mim. Eu preciso ele cair. Cá vai, príncipe. O Skeletor tenta cairar a ferramenta da sua bolsa deslizante e do frango. As partes mais moestas ainda estão caídas em suas caixas e caixas. Obrigado. Você provavelmente está procurando uma recompensa, mas eu não tenho muito. Apenas, você sabe, a sabedoria das antigas. Ele põe um dedo contra sua cabeça ossificada. Eu sou um pouco de um filósofo, você vê. Não há muito mais para ser, mas com todo esse tempo de pensamento. Oh, mas eu não vou apenas dar conhecimento como assim. Um meio comum. O Skeletor pausa e caira, e então acertura sua espina com uma clata. Um bonde de alma vai se arrumar. Uma batalha de sabores. Então o cosmos mesmo vai decidir quem pode melhor enfrentar a verdade de nossa própria essência. Eu ou você. Uma alma forte pode não sobreviver o bonde. Mas eu tenho certeza que você será bem. Ahn... Perguntaram em que consiste esse vínculo anímico. Oh, é fácil. Nós juntamos souls e compartilhamos nossos princípios. Pensem disso como um pequeno duelo inocente. O vencedor resta confortável com suas verduras pessoais. O vencedor? Bem... Hummm... Recusar essa batalha de conhecimento é que você possa investigar mais, talvez outra hora. Eu não te culparei. Para esclarecer as costas com alguém de minha estatua, deve ser envelhecente. Não, não é nem isso, amiga. É o que eu quero fazer com a protagonista aqui, né? Não que todos eles não sejam protagonistas, mas... E eu encaro. Hummm... Você nunca conhece um verdadeiro filósofo? Ele põe o dedo contra sua cabeça ossificada. Você encontrou um aqui. Há passados décadas escutados sob o fogo. O que com todo esse tempo de pensamento? Eu encontrei nada menos do que... Oh, mas eu não apenas... O esqueleto põe no sol, mas eu tenho certeza que você será bem. A batalha é perigosa, não é? Eu acho que isso é verdade, mas... Quando você batalha, você é um tanetro. A angustia que se torna o terminal para o vilão fraco. Oh, como divertido! Apenas toque essa corda do meu cabelo aqui. Apenas onde o meu coração estaria. Se... Bem... Você sabe... Você chega para a cabelo em questão, mas nada se sente diferente. Não até você tentar tirar o seu dedo e ficar ligado no boneco. Tudo bem, miss. Um pensamento profundo. Primeiro, nosso objetivo em vida. Eu digo que é para acumular conhecimento. Pronto de resposta, não é? Você pode fazer melhor do que isso? Seus olhos se tornam juntas em um show de segurança. Seus olhos se tornam juntas. Ahn... Cadê a resposta do Conan para falar o que é bom na vida? Responder que o verdadeiro propósito da vida é amar o próximo com maior paixão possível... Ah, pô, de amar o próximo. Dizer que o seu propósito na vida é aproveitar ao máximo em cada momento. Apontar as características do seu corpo. O importante na vida não são as marcas que você deixa nos outros, mas as marcas que os outros deixam em você. Ok, é uma resposta boa. Eu vou falar do Selvagem aqui. Um espalhado espalhado passa através do corpo do esqueleto, de lado para a cabeça. E então, volta de novo. O cosmos concorda com você. Poderia ser... Eu não sei o meu próprio significado? O sentimento. Não importa. Certamente, você não pode me melhorar de novo. Diga-me, Sally Smartyens. Há algo assim como liberdade? Existe. Existe. Eu digo... Não. Existe. Se não existe livre-arbítrio, meu amigo. O que você disse sobre eu ter te desenterrado? Foi o livre-arbítrio MEU de ter te desenterrado, velho. Ué, cadê? Deixa eu ver a resposta aqui. Quer dizer que você é livre para fazer o que quiser, assistiu a cabeça e concorda. Você apresumpeou as deidades maiores e retirou o dedo da caixa torácica dele. Ah, eu sou livre, velho. Oxi. Você está imobilizado por medo. O medo da minha mãe. O medo de nada. O medo de tudo. O medo de tudo. O medo, como se o peso do mundo pressa contra a sua cabeça. Ah, você é tão forte como uma pincel. Aí, aí. Vai ser bem. Eu gosto de perguntar outra pergunta, mas o Bond demanda. Desculpa e tudo isso. Então, me diga. Há uma diferença entre certo e errado? Diferência entre certo e errado? É uma pergunta boa essa aqui, hein? Ou é? Não se pergunte agora. Eu sei como tentar isso deve ser. Quer dizer que você pode distinguir perfeitamente o certo e o errado. São dois conceitos claramente diferentes. Explicar que algumas rações são morais ou imorais. E tem que ter tanto a outras que não podem ser definidas tão facilmente. A segunda é a melhor opção. Você sente que o Bond break entre o seu dedo e o esqueleto. Tem que ser essa? Tem que ser essa? Tem que ser essa? Não se pergunte através da sua mente, a alma e o corpo. A pressão se torna e se torna. Que pena. Não se pergunte. Caralho! 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 E aí, velho? Calma aí, então, velho. Tá. Fala com o cara aqui. Qualquer momento ele vai virar. 3, 2, 1 e... Mano, ele tem uma névoa existencial, velho. O que é uma névoa existencial? Nada pode fazer tanto mal quanto a consciência de gente confia de todas as existências. Tá. Tá. Ok. Pá, pá, pá. Então, esse aqui. Pláu. Ganhei. Aí sobre o livre-arbítrio que eu coloquei que eu poderia fazer o que quiser. Aí eu posso concordar aqui depois. Eu acho que depende do seu background pra você acertar isso aqui. Não tem como fazer sem background, com certeza. Por que o selvagem deu certo, mas qualquer momento que eu escolhi ele vai dar errado. Eu acho que é a mesma coisa. Ó. É... Escolhendo a segunda vai no primeiro agora. Olha lá. É isso. Depende do seu background pra você acertar essas perguntas, velho. Cadê? Desenvolvou uma batalha de sabedoria. Seria prudente estudar o assunto um pouco. Estudar o assunto um pouco. Deve ter algum livro que eu possa ler pra vir falar com ele depois aqui. Fique pesado. O que eu acho que existe? E aí o que a gente precisa de fazer algum livro que eu vou ler aqui depois em um episódio. Tem uma batalha de sabedoria, tem uma batalha de sabedoria e tem uma batalha, tem uma batalha de sabedoria e eu vou ler. Eu vou perder aqui Tá, é suficiente para andar Vamos ver se eu acho alguma coisa aí e depois eu volto aqui com esse cara Vai atacando a bolotov sem parar, em casa ele nem existe mais Aqui é o que? A águia, isso é um curvo Um manicurado e corrompido Escuta em volta para cair o ófalo Estrechando o seu neco em frente, ele se olha perto de você Os olhos bonitos, olhos que veem longe Na verdade isso aqui não parece um corvo E nem uma águia, parece um urubu Agora, olhando na foto Os próprios olhos de águia Mas o narrador está falando águia, então Piscar duro, como é que pisca duro? Oxi, sei lá Ahn... Admirar as elegantes fitas para desviar a atenção dele dos seus olhos Pergunta para aquele bico cadáver esquelético Para coisas melhores por perto Ahn... 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 Eu tenho um alinhamento maligno com uma personagem, mas a personagem não é assim, né? Então eu vou na primeira, balança a cabeça e fazer uma referência. Referência não, né? Do Capitão América, do mestre aceita aprendizes. Eu sou, mas primeiro você tem que provar seu próprio. Comer da carne do mestre! Comer um pedaço dele. Eu não vou fazer isso não. O Hagen-Chor se libera de sua beca ebona. Esses olhos pequenos de abanço parecem ameaçados na perna. Desrespeito! Você desculpa o dono do mestre! Deixe agora! Deixe o mestre e eu só! Ele ostentatizamente desculpa suas becas e volta para o sordido. Eu vou roubar essas coisas, Kenza. O Hagen-Chor se abriu com um olho maligno, mantendo o outro olho firmemente treinado em correntes de correntes de correntes, desculpando de sua beca. Você tenta... Você tenta tocar o dono do mestre? Não há convidado! Deixe agora! Deixe-me e o mestre em si! O Hagen-Chor... O Hagen-Chor... O Hagen-Chor... O Hagen-Chor... Oحagen-Chor... O Hagen-Chor... O Hagen-Chor... O Hagen-Chor... O este lugar, este pedestal de morte. Toda sua vida está dedicada a ceder os seus eagles, a carne de seus caras que desistidos Cara, eu não me importo muito não, pra ser bem sincero Eu não gosto de ficar pensando nas coisas que eu poderia ter feito, eu só jogo e falo, ah, é isso que eu fiz, escolhi isso Pra tentar seguir o meio do que eu criei o personagem aqui Mas é pra falar aí, se quiser Aqui é onde eu matei o cachorro, né? Eu acho Não, porque aqui é a casa do Riker, que eu tenho que ir lá, inclusive Escuta alguém cavar, você Não é um monstro silêncio, mas parece que é só... sem... O servidor responde com um olho absurdo e um louco Eu imaginei que ia ser uma coisa assim Provavelmente se você falar que você é o novo mestre, você também ganha, assim como a magia do gato Não, mas o gato, a primeira vez que você joga é normal perder Não tem como você saber qual NPC vai bater nele, pra você passar perto Riker, que level que você é, meu querido? É... brigar com você ia ser difícil, né? Será que eu posso entrar aí? Assim Quando você chegar para puxar a porta forte, os coisos e ruídos de ferro 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 As palmas na porta abrirem e a porta aprece Aderre, A face se derrubar para poder lutar para a porta da porta E a roda se desfile em um padrão de ferro de ferro de ferro de ferro de ferro de ferro... Um é крупo metalíaco gr우o pode ser ouro de profundidade imedito Seja lá o que for um tio Dá licença Olá, Riker Um visitante? Tanto um prazer e exquisito O Elf se torna a cabeça de trás Mas os olhos sequeiros não secarem de seu Calma aí rapidinho Fala-me Riker Por favor, se acreditem da minha criação Você provavelmente vem de um longo caminho Comodidades da minha criatura Falando assim parece que o cara mora dentro de um mímico Tá aí uma ideia foda Adivinaram o poeta mansão do cemité dele Dizem que não sabe da missa um terço Repararam nos termos mascarados dele O que e quem são eles? Ele grina e riu sua mão Desmissivamente Nada a se preocupar com, eu te assuro Mere husks Eu gosto de viver Grandly Eu sei que esses não são servidores ordinários Mas eu prefiro o extra-ordinário Extra-ordinário Mediocrity Não você acreditou? Deus te abençoe Não vou perguntar como ele sabe quem eu sou Porque eu literalmente acabei de falar na porta Mas eu também não quero protestar É foda Então vou falar Como ele sabe quem você é E não seja tão nervoso Minha porta é apenas uma coisa A verdade O que você acreditou a eles Você acreditou a mim Ok Eu também vejo que você ainda não está... ... whole Não, não estou Ele pressa um esplendido Um esplendido contra seus lindos e rios Hum... Eu não sou um homem generoso Mas eu poderia lhe dar o que você deseja Se lhe oferecer algo em retorno Um intercâmbio completamente justo entre os sorcerers Você tem que ir para o Black Pits Há uma caverna lá Nela você encontrará uma tableta de estona De valorável Ele aponta para a localização na sua mapa Traga-o para mim Desculpa Isso dura apenas um momento Mas é muito longo para você sentir a presença de Rallick Você não ouve palavras, mas entende É imperativo que você acerte a Riker O episódio passa Riker está olhando para você intently Ele espera a sua resposta Hum... Perguntaram o que essa tabuleta faz É um milagre dos antigos Priceless, realmente E poderoso Assim ele já está me subestimando Já Eu não vou te pôr com mais detalhes Eu não vou te pôr com mais detalhes Eu não vou te pôr com mais detalhes Ele fala todo pomposo Hum... 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 Tá, vamos lá Aproveitei que será feito Uma promessa que você seria melhor Fulfil Riker bota sua cabeça Então você terá o poder que você procura Se não o poder que o truque Tem sempre um maior Você sabe Agora, por favor Não deixe-me manter você Descubra-se Uma promessa É uma promessa Se você procurar A morte O que você quer Não deixe-me manter você A morte 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 O espírito lhe dá uma olhada torturada, então se torna para olhar para nada em particular. O espírito lhe dá uma olhada torturada. O servidor responde. O servidor lhe dá uma olhada torturada. O servidor lhe dá uma olhada torturada. Espera. Calma Alguém destreve o cara na conversa, por favor Ah, e tem outro ali, né Quando é importante pra história, normalmente sim, viu Aí ela avisa Mas se não for importante pra história, não avisa nada não Mas é bom usar, de vez em quando Dura bastante tempo Se não gasta nada então Porta está aberta Ai meu deus Não, meu deus Eu apertei sem querer o botão, eu achei que tinha salva a dinharia Glutony, machada de duas mãos Calma aí que agora a situação ficou tensa e gramática aqui Tô com leve medo do cara me atacar quando eu descer a escada Tá, eu não imaginei que Divinity tinha de umpscare nessa porra Porra, velho Que susto desgraçado, velho Meu Deus, descederam A inteligência malevolenta brilha de 8 beijos Ela abriu sua boca, gritando em você Estou achando que seus pequenos sapatos estão em todos os lugares erros Você sabe que minha pequena Peppa Eu pensei que é uma maneira tão ruim de entrar em uma boudoirse sem permissão Hummm, chique Aquele ovo Riker te assustou, garoto Hummm, ele se tornou cansado de milhar meu veneno de sua própria 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 Eu tenho medo de saber Como é que alguém como o Riker Que fala todo pomposo Aquela voz toda assim formulada Suga veneno pessoalmente Eu acho que eu não quero saber como Sinceramente Eu acho que eu só vou matar esse e não fazer perguntas Hummm, de que você não responde ao Riker É, eu não respondo ao Riker Não, Precious Então você não é mais do que qualquer outra flora no seu web Justo como eu Sua riqueza é o sangue de sangue Como o fio sendo estraído por uma grata de sangue Hummm, você tem tempo para uma pequena história então Com ninguém aqui mas as flores Deixe-me virar uma história Sentar-se ao lado das fiandeiras e escutar com atenção Vai lá, conta a história aí Ok E a Arlequina, meu pequeno pudim A Arlequina, meu pequeno pudim Eu nasci em uma terra deserta Far de aqui E me roubado Eu fui roubado De minha própria reina Como unhatchado Barely qualquer coisa eu lembro Esses dias Hearing tudo Dois dentro de uma árvore Seeing apenas Through a filmy Veil Dei Minha Silken Sack Mas tem uma coisa Que eu lembro Bem E esse é o primeiro Hunger pang Minha pedaço Hummm Aquele sentimento Era tão familiar Meco está dentro de mim Agora Eu estava gostando A nossa pequena conversa Mas natureza É nature Sugarplum Eu Hunger E eu ouvi meus princelings Blubber em suas amigas Cucu É hora de nos fechar É Imaginei que você ia falar isso Minha senhora É hora de salvar Solo Cucu Assumindo a posição Ofensiva Preparar para enfrentá-la Minha pedaço Lv. 12 Assim como ela Mas não há tempo Para pensar sobre tudo Porque Aparando-se Em suas lindas Ela põe Apenas Apenas Será que ela Faz isso mesmo Ou será que eu faço Isso aqui Primeiro Ai 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 Caraca É uma chuva Só que eu soltei A parada Do Do Príncipe Tanque Tanque Healer É difícil? Sim Não é impossível Mas é difícil Como vai vir um ataque mágico Provavelmente vai ser Na Sílvia Soltar isso aqui nela Já vi Já Tá na minha lista De desejos Mas tá muito caro ainda E tá em early access Ai eu deixei quieto Ah O cara usando as buff Na Do bichinho Ai É bom demais Infelizmente Eu não posso Explodir tudo Estava dando do que? Veneno Você é imune Ok Todo mundo virou esquilinha Tem uma coisa que solta O status Que ele tá ali Frozen stone Hum Hum Parade Se eu tirar a fiandeira daqui Se eu jogar blessed A gente não vai soltar Tem um negócio Vai ficar um turn Ainda Zoado Solta esse smite Aqui então Não posso soltar nela Tá Isso aqui não vai chegar lá Príncipe Se eu vou te curar Mas não dá pra curar Que você tá como inimigo Não dá pra te ter armadura Também Que você tá como inimigo Hum Situação hein Eu vou usar batismo Na verdade Dá pra usar batismo É Não sei o que fazer Hum Dá só uma cajetada Tudo isso Para errar Era só o príncipe Sai do controle dela Que eu soltava Um terremoto bonito Pra matar todas as aranhas Hum Ela explodiu E alguém dispel Ok E dá um doninho Caralho Todos elas alcançavam a luz Aí é foda É morrer a luz Não tem nem o que fazer Até saiu Meu Deus Compreensível É Literalmente Tato bomba Uma parte boa Agora que ela fez Um cadáver Pra mim Mais de um Na verdade Pode me acertar Que eu tô de boa Está surda O outro não quis fazer nada Está sem armadura Vamos soltar Empala ela Que é armadura física Eu poderia empalar Para dar mais dano Mas eu tô preso Essa aranha Então vamos ficar De boa O príncipe voltou Para nós Ok Vira de volta O príncipe Recebe uma cura Vamos jogar Vamos jogar Poeiras Se bem que 172 Atirou menos Do que eu gostaria Mas tudo bem Explosão Explosão Foi encantada Salto minúsculo Uau Por essa eu não esperava Errou 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 de novo É o surdez Eu vou acertar Acerto crítico E sangrando 60 de armadura física E 60 de armadura física adicional Para cada cadavro Tem volta de mim Eu acho que Não tem bastante Você vai pegar até aqui 732 de armadura física Toma essa Linde com isso Tcdeira Apenas linde com isso Fecheia de marra Hein Mas eu sou Eu sou Uma aranha de cedeira Não comi você Tá tomando Um pau Inacreditável Poeirinha Agora tá cega Morreu Poxa Nasceu Uma pequena aranha Dela Não tem nenhuma diferença Não Nicolos Mudar a função do personagem Contanto que você monte A build certinha Para ele Não dá nenhum problema Só volto descer E o Wrecking me matar Depois disso Ok Eu nem cliquei O que você está fazendo aí Tentaram abrir Só pouco Força bruta Mas eu nem cliquei Mas eu nem cliquei ali Não é legal Todo mundo desceu Menos eu Dá licença Dá licença Dá licença Eu não entendi O baú ali O baú ali O baú ali O baú tem o baú ali Mano Deixa o alçapão em paz Por que vocês querem ficar mexendo no alçapão? Deixa o alçapão, minha gente Caraca Eu achei um diamante Agora pode ir para o alçapão, todo mundo Os caras querem porque querem ir nesse alçapão, velho Só quero ver se o Ryker vai comentar alguma coisa Da gente ter matado a aranha ali, velho O que é isso? Eu acredito que o nosso alçapão Chega uma conclusão satisfatória Bem Hum É essa daqui Aqui está o Fionn Sari Suas famílias generais ajudaram a construir esses alçapos E que não serão buriedos no Cripto Sari Trancado Oh meu Deus Olá, tudo bem? Que nem Tá ai Fionn, pode ir pular para cá Morceguinho Todo mundo cego Essa é a hora que eu escondo a prévida lá Senão vai morrer toda a FPS Começa a vir efeito de fumaça, fogo É sempre assim Onde está pegando fogo? Só em tudo, como sempre no Divinity Tudo no Divinity Sempre está pegando fogo Acho que não foi uma parte do oeste do mapa ainda não Só salvei a mãe da criança que estava na ponte Mas não avancei para lá não Acertei o vaso A grande legião vai morrer para o fogo O ataque supremo das criaturas GEME Depende de qual parte está falando Não sei se eu fiz essa missão que você está querendo saber Mas o João aí é viciado Manda uma PM do João Felipe lá do Discord O cara já zerou o Divinity 10 vezes Deixa eu parar de pegar fogo em tudo Muitas coisas para vender, meu Deus Bom, se tem um botão aqui, claramente tem que apertar ele Ainda está pegando Tem que haver outro Ok Alavanca fantasmas Isso não vai ser de nenhum uso Carvalho Não está pegando rápido Talvez está conectado com algum outro mecanismo Talvez está conectado com algum outro mecanismo Talvez está conectado com algum outro mecanismo Ah, está fechado Está fechado Está fechado Está fechado Eu lembro que eu fiz isso aqui uma vez, mas não lembro como é que era Está fechado Mas vamos lembrar Mas vamos lembrar Não está fechado Talvez está conectado com algum outro mecanismo Que me dava para teleportar alguém lá dentro O que você vê do seu lado aí, minha filha? Ah, tá, 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 tá Vamos lá Porra, o vaso quebra, velho Tá, era só uma alavanca Não tinha ordem nenhuma Era só uma alavanca Meu Deus Eu fico desgraçado na minha cabeça Nossa, eu lembro daqui Meu Deus Não, eu lembro desse lugar Nossa, não Não, não Por favor, não Esse bicho é muito forte, velho Olá, espírito da Johanna, sou rei Como tantos outros espíritos, esse é um pouco silêncio Ela clica e escrava o momento em que você se aproxima Como uma roda corneada, enfrentando um ovo hungry Você é o novo senhor, então? Uma desculpa Parece que o standard está subindo rapidamente Você trouxe o meu chá, não é? Brincar com ela e segurando uma xícara de chá imaginária O espírito toma a copa invisível de você e toma uma cerveja de líquido não existente Eu gostei melhor de cerveja, mas com o look de você os refrescimentos não vão melhorar Ela espera um momento Você está esperando uma cerveja? Bem, aqui é uma Supe, use-la Guarda a aceitação para assim, fazer uma reverência educada Deixar o espírito da mulher razinha em paz, você já se cansou dela Não, portal, o que é essa relíquia de família de que você já ouviu falar? Mais um Mais um Não sei o que aconteceu com as pessoas Não sei o que aconteceu com as pessoas Não sei verdadeiramente saber o que você deveria fazer O Johanny, como os homens, o levam de volta da Isla do Plano do Plano do Plano Eu achava que seria bom para misturar stew, mas o coche deu a volta Eu disse que ela fez ela sentir me divertida Aquele que... Lá era um MUM... MUMETERE REPRENEURA O espírito está lá sinalmente entrou, intolerante à sua própria fort Hof vardı, deixando você para pesquisar as palavras estranhas que ela gritou MUMETERE REPRENEURA UDIL Dizer que você dará uma xícara de chá é melhor se ela explicar o que acabou de acontecer. O que aconteceu? Você quer dizer que eu mostrei uma postura própria e etica? Os benefícios da escola de Charm, eu não esperava que você se qualificasse. Corre-se. Os olhos ainda precisam de bloqueio. Primeiro passo numa tumba cheia de estátuas que provavelmente estão guardando lugar é você saquear a tumba inteira. Só para ter certeza que elas funcionam. Como é que eu estou roubando? Vou fazer um teste de qualidade. Agora se elas não se mexerem tem que passar para os donos ainda. Eu entrei lá e roubei tudo. Ninguém fez nada. Só preciso saber que não está funcionando. Agora que você rouba tudo, você vem aqui profando o túmulo, como qualquer pessoa normal. Vou pegar alguém forte. Você sente o óculos inusual... ... que tremble em minha mão. Após o contato do dispositivo semi-transparente, tremble e fala. Você sente que você já ouviu essa língua antes, mas onde você não pode se lembrar. E o que essas intonações significam, você não pode dizer. Repetir as palavras ditas pelo espírito. O Shard responde com outra sequência de palavras inusuales e ominosas. Essa língua é além da sua compreensão. Ahn... ... perguntar se o objeto fala a sua própria língua. O que ele queria te falar? O objeto repete sua palavra ininteligível. Olhar atentamente para o objeto. O objeto é cristal claro e não marcado por marcas ou chips. Ele resta snugamente na sua palma. Como se fosse para ser agregado com uma mão resolvida. ... vai colocar o objeto na sua mochila. Nada acontece feijoada, ninguém quis fazer nada. Ok, compreensível. Sem ninguém quis fazer nada, estamos bem. Ao menos por enquanto. Tenha volta! Muito bem! Eu estou pronto para meu pecado. O que o diabo vai fazer? Até parece que seria fácil assim. Estou pronto! Hummm... Ah que ótimo! Tudo o que eu precisava é mais estátuas. Tem umas são mais sinistras que as outras, que essas aqui de trás. As fumaça... Sumidão... Hummm... 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 Vocês sonhem algum tipo de dano? Ah que ótimo! Só pensou ter um terremoto e matar todo mundo! Hahaha... Ai ai... Hummm... Veneno vocês são imunes também? 100% Que ótimo! Não dou dano nenhum então! Tô de suporte galera! Quanto que tira cada um? Joga um nesse... E dois ali! O cara puxou o bonde inteiro de volta! Então... Nossa! Invocou mais amiguinhos... E eu não jogo mais! É isso! O cara dá muito dano no bicho! Eu não posso dar dano nenhum! O cara dá muito dano no bicho! Eu não posso dar dano nenhum! Por que que você refletiu dano? Por que que você refletiu dano? Incompreensível! Mas ela vai cair agora! Ah, perguntinha... Ah tá, tem o save lá fora! Porque... Provavelmente não vai dar pra matar esse aqui não! Que diabos! Aí, baixo doído hein! Que diabos! 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 Eu mesmo vou dar skill agora! Pespira de uma vexada! Prepare-se! Aqui normal! Vamos entender! Bloqueado. Tomar atras de oportunidade ali não é a melhor coisa do mundo não. Tomar atras de oportunidade. Isso daqui... Onde você tem? 247 vai morrer no tapa. 257 vai morrer no tapa. 257 vai morrer no tapa. O que eu posso fazer aqui? Matar esse cara aqui. Tem muita armadura por causa do escudo ai mas não vai tancar tudo de ataque não. Então corre pra cá. Ai meu deus eu não podia ter vindo pra cá que é cruel né velho. Eu sou um imbecil cara. Eu podia ter matado ele aqui com esse negócio agora. Eu não vou ter matado. Eu não vou ter matado. Eu vou ter matado. Eu vou ter matado. Vamos lá, diga... Ok, acho que dá dano físico, dano físico, físico Tem que ser esse aqui Ok 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 Aqui vem Tem algum pico se você anda aqui, senão está demarcando aqui Ok Controle mental em área, vamos lá Simplesmente maravilhoso Dura quanto tempo isso aí? Dois Um Um Não tem nada que eu possa jogar neles que eu vou dar dano Vou pegar uma magia de pergaminho aqui, não uso muito isso, mas é o jeito, não tem muitos também. Fica bem aqui atrás, pra eles não me alcançar. Tá legal, quando vocês estão lutando pra mim, vocês não fazem nada, né? Seus inútil. Será que isso aqui só vai pegar inimigo, esquece. 90 de vida. A glória é minha. Será que pra chegar em você precisa de 3 pontos? Vamos lá. Temos aqui uma granada de gelo. Foda-se. Acho. O que é que é que? O que é que eu estou falando? Né? O que é que é que é que é um gato? Qual é que é que é que é um gato? Né? Chega até a ser irônico o ceifador ser muito efetivo num combate que ninguém tem alma. Hoje não. Hoje sim. Estou pronto. A Glória está chegando. Sumidão apenas. Ferrou esses ataques aqui. Lose vem aqui. Nossa vai começar muito depois de todo mundo. Ai ai ai. Esse combate é na tumba da família Survey, da missão do cara do barco. Estou vivo ainda, de alguma forma. A Glória é minha. Agora chega de combate né jogo. Estou pronto. Eu vou dar a 一ão a ninguém. Eu vou dar a unão a ninguém. Eu vou dar a unão a ninguém. Ele está morto. Bem, mais mortos. Vela, vela. Vela, vela. Vela, vela, vela. Nada de vela, nada de vela. Vela de novo. Você está de volta? Bom, eu estou... Deixa doidona ai, eu já peguei o que eu queria Você não tem alguém que vou aqui dentro? Ah, está aberto Espera ai, quem quer conversar ai gente? Faltou alguém aqui não? Ah não Essa coisa me fala, mas o que ela está tentando dizer? Parece um demônio com uma boca desvendida Não me pergunto se o que está dentro é tão agradável que um demônio com uma boca desvendida Eu vou pensar aqui, mas eu vou dizer que essa relíquia vai ser útil para matar, de alguma forma Minha língua, ela está falando a língua dos Eternals Eu quero dizer, é desvendido, mas é tão maravilhoso Desvendido Tem um rítmico, não é? Tipo de como uma canção, uma língua maravilhosa Ah, você de novo Qualquer sorte da senhora da Sury? Tá, antes de eu te responder, deixa eu fazer um negócio com você Sei que você me entende Eu estou com muita coisa para vender aqui, muito pesado Eu estou com muita coisa para vender aqui, muito pesado Humm Quase lá Ah, desquete essas últimas aqui Ele coloca a peça no artefato e ele droniza em sua língua estranha. Adan, Shvalon Dumura, Vavur Rivellis, Awanuari, Demtushan. O objeto continua. É verdade, então. Anathema, dentro de acesso. Me diga, é isso tudo que havia? Não havia nenhum outro curioso lá? Incrível, mas não inesperado. Ele respirou um long, lugubrioso sigh. É hora que eu levei com você. Essa é a mão de mão do Anathema. Um esforço capaz de annihilar qualquer pessoa. Mesmo um divino. Imagina isso. Enfimando em sua mão uma força que poderia eliminar o sol e a sombra. Um esforço de vida e morte. Um esforço de dor. Um esforço de... Um esforço. Um esforço de dor. Eu posso restaurar o Anathema para a condição de trabalho. Mas isso é apenas uma meia. Nós ainda precisamos da blade. Que sorteio de que o Hilt já nos disse onde encontrará. Blood Moon Island. Ah! Contar sobre sua experiência no túmulo do Surrey. Hum! Hila Baltimore, Yada Yada Yada, Pre-Surrey e nada, assim como e assim por sobre. Wow! E ela até revelou uma localidade exata. Eu vou marcar isso na sua mapa. Um demônio exercitado, vivendo em uma espada de gelas. A hilt foi levada aqui por um dos muitos surris. Não me surpreendido. Ninguém de eles pareceu muito brilhante. Eu não posso imaginar que ter até a metade de um espada demoníaco estava muito saudável para essa família malvada. Eles provavelmente brancaram quando um cachorro se torna. Ahn... Bem, você talvez não sempre tenha os inteligentes. Mas você certamente tem o espírito. Lutmune Island espera, meu amigo. É um pouco de desculpa, mas isso me dá tempo para preparar o meu espaço. Nós vamos acompanhar com a Lady Vengeance, sim? Tarquin não espera uma resposta. Suas atenções já estão voltadas em outro lugar. Então, cemitério. Falta fazer o negócio do Ryker agora, que eu ainda não consigo fazer. Mas eu vou parar por aqui, minha gente. É isto. Amanhã... Tchau, tchau.